Bom galera, vou continuando aqui então a mais um vídeo dessa série que estou trazendo de Bloodborne Então me chamo Carlos, estou trazendo essa série no canal Carlos Augusto Gameplay RS Então a gente enfrentou no vídeo anterior ali a bruxa de Renwick Então a gente precisa ir agora lá para Vigária Amélia Vamos explorar mais um pouco lá na Vigária Amélia no distrito da Catedral Então se estão gostando aqui da série, dos vídeos que eu estou postando, galera, já deixa o like Se inscrevam e ativem o sininho depois eu posto um vídeo novo aqui todo dia às 8 da noite Se perder alguma coisa no vídeo anterior eu vou deixar aqui em cima nos cards E vou deixar também aqui o botão do Instagram e do TikTok para se inscrever nas minhas redes sociais Então continuando aqui, série de like, de soulslike no canal Bloodborne Distrito da Catedral Está só ela aqui Vou ter que ir para o outro lado Não dá para ir por aqui Está aberto o portão, né O grandalhão ali, ó E aí E aí Elixir azul Acho que as garamélias é na outra escadaria, não é nessa O que é o que é? Vou matar todos depois de invocar ali o caçador, né? Pra me ajudar a matar o vigário. A gente tá no nível 36, galera. A gente tá no nível 36, galera. A gente tá no nível 36, galera. Eita, mais forte, né? Bem mais forte. Brasco de sangue. Mais trecho. Só um e eles já estão morrendo. Acertou. Só um pé e eles já estão morrendo. Elixir azul. Uma explorada para cá para ver o que tem. A parte que a gente não desceu ainda ali. O que eu perdi? Cadê o carinha? Olha lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu tive uma bala lá. Já foi Já foi Vem Vem seu frouxo 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 Vitamina 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 Morri? Não Vitamina 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 Não morreu, só pega Morreu, os dois morreram Será que ele volta? Tem um aqui atrás dessa carroça Morreu, os dois morreram Malas de mercúrio Frasco de sangue Tem que ter calma que eles são bem fortes esses inimigos Aqui Morreu, os dois morreram Morreu, os dois morreram Três frascos de sangue Mais dois Balas de mercúrio Mais três frascos de sangue Acertou? Ah, de novo Tem dois inimigos fortes aqui, né? Já estão mortos? Beleza Beleza Papel de raio Dez vala de mercúrio Abençoe-nos com sangue 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 Ok, sim. O que é isso aqui? Se eu não sei o que é, eu não vou mexer. Elixir de chumbo. Agora tem que correr para onde? Opa! Ok. O que é isso aqui? O que é isso? 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 Bala de Mercúrio Caiu um ali né, vamos ver o que que ele, se tem uma coisa aqui Consegui dar o parro ainda Vamos chamar o caçador Vamos enfrentar a Vigária Melian Tocando o sino do antigo caçador Já que tá Vamos 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 O que é isso? 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 O que é isso?